Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que tá acontecendo é a maior virada da história do esporte. Vem aí e me fala. Vem aí? 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 Siga, 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 Siga. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?